Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estou aqui para iniciarmos, para inaugurarmos o nosso curso de simulados de direito eleitoral focados no TRE Rio de Janeiro Banca Consulplan. Qual é a proposta desse curso para você que ainda não adquiriu? Serão três simulados. Cada simulado constará com 15 questões comentadas e inéditas. O aluno receberá em PDF cada um dos três simulados, de acordo com o cronograma estabelecido no site. Após receber esse simulado, o aluno receberá também junto um vídeo comentando as questões do simulado. A ideia, então, é que você não assista ao vídeo antes de responder as questões do simulado. Justamente, o vídeo é apenas para conferir se você acertou ou não aquelas questões. É para você sentir o gostinho de como é fazer uma prova de direito eleitoral baseada na banca consulplan. Então, as questões foram feitas com muito carinho. Caso você encontre alguma questão que você considera com dupla interpretação ou passível de recurso, não se acanhe. Basta você entrar no site www.eleitoralcombruno.com.br. Na abinha contato, você vai enviar a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio, o seu comentário acerca do simulado. Eu faço questão de resolver, de responder para você. Se você não adquiriu, basta ir na abinha cursos. Lá você encontrará, além desse curso de simulados, encontrará também regimento interno, curso de resoluções de questões de direito eleitoral, estatuto da pessoa com deficiência, curso de noções de sustentabilidade e diversos outros cursos com custo, que, na verdade, é um investimento bem baixinho. Por exemplo, esse curso de simulados por apenas R$ 25,00, os três simulados com questões inéditas. Tudo bem? Sem mais delongas, vamos resolver a nossa primeira questão, que foca na lei das eleições, que é a lei 9.504, de 97. Veja só. Com base na lei das eleições, considere as assertivas abaixo. Primeira, a eleição do presidente importará a do candidato a vice. Muito bem. O presidente é eleito, o vice junto com ele. O mesmo não se aplica à eleição de governador. Falso. Vai contra a previsão do artigo 2º da lei das eleições, que diz que também a eleição do governador importará a do vice. Tudo bem? 2. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, que é o primeiro turno, far-se-á uma nova eleição no último domingo de outubro. Aqui temos o segundo turno. Concorrendo os dois candidatos mais votados. E, considerando-se eleito, o que obtiver a maioria dos votos válidos. Verdadeiro. Então, se no primeiro turno eu não tenho um candidato que se destacou com maioria absoluta dos votos, é necessária a ocorrência do segundo turno, que vão os dois mais votados. Lá no segundo turno, vence o que tiver mais votos. Não temos aí a questão de maioria absoluta, não. Tudo bem? Então, o inciso 2º, a assertiva número 2, está verdadeira, porque ela vai de encontro ao que está disposto no parágrafo 1º do artigo 2º da lei das eleições. 3. Serão realizadas simultaneamente apenas as eleições para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Qual é o problema dessa 3? Por que ela é falsa? Por conta desse apenas. Se você vê a previsão do parágrafo único do artigo 1º da lei das eleições, eu tenho eleições simultâneas, essas que estão dispostas na assertiva 3, mas temos também as eleições simultaneamente que acontecem municipais, prefeito e vice e os vereadores, como tivemos nas eleições de 2016. Tudo bem? Então, a número 3 está incorreta. 4. Será considerado eleito o candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta de votos, computados os votos brancos e nulos? Olha o problema dessa questão número 1. Assertiva 4. Os votos válidos, eu excluo os brancos e nulos. Então, não são computados os votos brancos e nulos. Por isso que a número 4 está falsa. Vamos para a número 5. O aluno desatento faz a leitura correndo dessa número 5 e observa que ela está correta. Só que o aluno atento percebe que aqui nós temos um erro. Não se trata de impedimento ilegal. Então, deve ser um impedimento legal. Muito cuidado. Onde está isso, professor? Lá no parágrafo 2º, então, olha, artigo 2º, parágrafo 2º da lei das eleições. Tudo bem? Então, aqui a número 5 está verdadeira. Então, estão corretas a número 2 e a número 5. Desta forma, qual é o gabarito da questão? O gabarito é a letra D. Então, a questão número 1, acertou? O gabarito é a letra D. Vamos para a 2. Considerando a resolução 21.538, de 2003, que dispõe do alistamento e serviços eleitorais mediante processamento eletrônico de dados, assinale a alternativa que não faz parte das operações adotadas para o preenchimento do requerimento de alistamento eleitoral. O requerimento de alistamento eleitoral, então, ele é preenchido, tendo 4 possibilidades. Aqui eu tenho 5 assertivas. Uma delas está incorreta. Veja, no requerimento de alistamento eleitoral, existe a opção alistamento? Claro, o próprio nome chama-se requerimento de alistamento. B, transferência? Também. Revisão, avaliação? Não existe essa possibilidade na resolução. Então, já vamos identificar aqui o erro dessa questão número 2, porque a emissão de segunda via está correta. Então, a questão número 2, nível fácil, fácil, fácil. Não tem como errar essa questão. O gabarito também é a letra D. Questão de número 3. O partido Avante Brasil recebeu indiretamente de um sindicato uma contribuição em dinheiro através de depósitos em espécie, devidamente identificados, que foram lançadas corretamente na contabilidade do partido. Os gastos na campanha não ultrapassaram o limite estabelecido em lei pelo Tribunal Superior Eleitoral. E as prestações de contas do partido foram feitas de acordo com a lei das eleições. Com base na lei 9.096, de 1995, só corrija aqui para mim, lei dos partidos políticos, assinale a opção correta. Veja só. Primeiro que nós temos que identificar nessa questão. O partido político Avante Brasil recebeu indiretamente de um sindicato uma contribuição em dinheiro. Então, vamos lá para a lei número 9.096. A lei número 9.096, ela traz no artigo de número 31, e eu faço questão de fazer a leitura para vocês, dizendo assim, galera, É vedado ao partido político receber direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de... Aí eu tenho quatro incisos. O inciso quarto trata especialmente do tipo da fonte que originou essa doação, que é um sindicato. Mas, na verdade, olha só o que diz o inciso quarto. Entidade de classe ou sindical. Veja, recebeu uma doação de um sindicato, uma entidade sindical. É possível? Pode? Não pode. Então, quando a letra A diz que não sofrerá nenhuma sanção, já está falsa. Então, a letra A já vou eliminar. Vamos agora identificar na disposição o que acontecerá se esse partido político recebeu essa doação de forma incorreta. Veja só. Quando eu falo do artigo de número 36, ele diz assim. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o partido sujeito a seguintes sanções. Primeiro, no caso de recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso o recebimento das cotas do fundo até que o esclarecimento seja aceito. É o caso? Não é, porque a gente sabe que já recebeu de um sindicato. Então, não tem a origem não esclarecida. Dois, no caso de recebimento de recursos mencionados no artigo 31, que eu li para vocês, a previsão do inciso quarto do 31, fica suspensa a participação do fundo partidário por um ano. Então, a letra B diz que teremos uma suspensão por seis meses. Está falsa. A letra C diz que o referido partido ficará suspenso de participação no fundo por um ano devido à constatação de violação de normas legais ou estatutárias da lei dos partidos políticos. Por enquanto, questão 3, gabarito, letra C. D. Será cancelado, será cancelamento do registro civil e do estatuto do partido devido à não conformidade de ação do partido com a lei dos partidos políticos? Falso. Então, olha, a sanção será o cancelamento do registro civil? Não. O que nós temos aqui é justamente essa suspensão da participação do fundo partidário por um ano. E. o referido partido fica suspenso por dois anos à participação no fundo partidário e será aplicada ao partido uma multa? Não. A gente sabe que é um ano e não se fala aqui de multa. Então, qual é o gabarito da questão 3? Letra C. Questão número 4. No que se refere à filiação partidária, considere as assertivas e assinale a correta. 1. É indispensável ao partido político estabelecer em seu estatuto prazos de filiação partidária superiores aos previstos nesta lei com vistas à candidatura a cargos eletivos. Por que essa número 1 está incorreta? Porque a questão de estabelecimento de prazos superiores é uma possibilidade e não uma obrigatoriedade. Então, não é que é indispensável. Por isso que eu já descarto a número 1. 2. Os prazos de filiação partidária fixados no estatuto do partido com vistas à candidatura a cargos eletivos não podem ser alterados no ano da eleição. E aí? Podem ou não podem? Não podem. Em ano eleitoral, os prazos de filiação não poderão ser alterados. 3. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao juiz eleitoral da zona em que for inscrito? Sim. Então, se eu quero me desfiliar, eu preciso comunicar de forma escrita ao órgão de direção municipal e ao juiz eleitoral. Aí o 4 complementa essa 3. Decorridos 3 dias da data de entrega da comunicação de desligamento, o vínculo torna-se extinto para todos os efeitos. Qual é o erro dessa 4? Não são 3 dias. O vínculo se tornará extinto em 2 dias. 5. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de morte, perda dos direitos políticos e expulsão. Vamos confirmar essa afirmação? Então, pega para mim a sua lei número 9.096. A lei número 9.096, se você observa no artigo 22, diz assim, o cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de morte, perda dos direitos políticos e expulsão. O 4, outras formas previstas no estatuto. 5, filiação a outro partido. A 5, essa assertiva 5, ela não está completa. Porque se a gente observar as alternativas aqui, nós temos assim, somente 2 e 3 estão corretas. Olha, somente 2 e 4 estão corretas. A 4 está falsa, então não pode ser a letra A. A B, 1, 3 e 5, A1 está falsa, já vou eliminar. Somente 1, 2 e 4 falso, porque A1 também está falsa. Todas estão corretas? Não, sobrou a letra E. Ah, professor, mas eu discordo, porque na 5 eu tenho outros casos. Tudo bem, mas você concorda que só tem uma possibilidade de gabarito para essa questão? Então, com certeza, questão 4, gabarito, letra E. Vamos já passar para a próxima. Questão 5. Os órgãos da justiça eleitoral possuem composição híbrida. Além disso, o Código Eleitoral estabelece competências originárias e privativas para cada um dos órgãos. A respeito da composição e competência, marquemos a incorreta. A. Os três ministros do STF que compõem o TSE ficam impedidos de voto em questão constitucional no processo eleitoral em que atuarem. Verdadeiro. Então, no processo eleitoral em que atuarem esses ministros do STF, eles estão impedidos de voto. B. Compete privativamente ao TSE esclarecer sobre matéria eleitoral tendo tais esclarecimentos caráter normativo? Bem, se eu tenho aqui o esclarecimento sobre matéria eleitoral, eu estou falando da função consultiva. então, veja, tais esclarecimentos aqui, ele possui caráter normativo? Faça uma interrogação. Vamos analisar as próximas. O presidente do TRE é desembargador estadual e não federal, cuja nomenclatura foi recente e não ao tempo da Constituição Federal. federal. Logo, a escolha para a presidência do TRE será um membro do Tribunal de Justiça, até porque são dois desembargadores do Tribunal de Justiça em que um será presidente e não do TRF. E aí? São dois desembargadores do Tribunal de Justiça em que um será o presidente e não do Tribunal Regional Federal. Verdadeiro. A gente sabe que o presidente do TRE será um dos desembargadores. D. As juntas eleitorais são órgãos colegiados da Justiça Eleitoral com duração efêmera e competência exclusiva e limitada. Vamos lá? As juntas são órgãos duram por algum tempo, até, por exemplo, a diplomação nas eleições municipais, que é o caso, ou até a apuração das eleições nas demais eleições e têm competência exclusiva e limitada aquele órgão. Verdadeiro. E. Compete ao TRE por seu pleno aprovar os nomes que forem indicados pelo juiz para comporem as juntas eleitorais, mas ao presidente do tribunal competente há nomeação. Exatamente. Verdadeiro. Cabe ao presidente do TRE nomear esses membros que serão indicados para compor as juntas eleitorais. No caso aqui, os que forem indicados pelo juiz eleitoral. Então, a letra E está verdadeira. O gabarito aqui é a letra B. Compete privativamente ao TSE esclarecer sobre matéria eleitoral tendo tais crescimentos de caráter normativo? Não. O que nós temos aqui é chamada função consultiva. Ok? Então, questão número 5, gabarito, letra B. Vamos agora para a questão número 6. Vamos agora à questão de número 6. Olha só. A questão número 6 diz o seguinte. O registro de candidatos se constitui uma etapa jurisdicional dentro da fase preparatória do processo eleitoral. Registrados, os candidatos assumem essa condição em caráter oficial, terminando o que politicamente se convencionou chamar de candidato a candidato. Sobre esse tema, vamos marcar aqui a alternativa correta. Letra A. O estatuto do partido político deverá dizer quem compõe as respectivas convenções e quem nelas poderá votar, estabelecendo os respectivos quóruns. Trata-se de matéria exclusiva de sua organização e funcionamento e sobre ela a sigla tem plena autonomia. Por que essa letra A está falsa? Por conta desse finalzinho aqui. Plena autonomia, galera? Não. Sempre tem que respeitar os ditames legais. Apesar de se basear no princípio da autonomia partidária, nós não temos aqui uma plena autonomia. Não é nada absoluto. Respeitarão, então, os ditames legais. B. As convenções partidárias deverão ser realizadas dos dias 20 de julho a 5 de agosto. O verdadeiro vai de acordo ao artigo 8º da lei 9.504 das eleições. C. Faz parte do rol de documentos para o registro de candidatura, o título eleitoral e a ata da convenção partidária. Vedada para as duas hipóteses, o uso de cópia. Falso. Tanto para o título quanto para a ata da convenção, o que será apresentada é uma cópia. Ok? Então, o erro está aqui. Vedada o uso de cópia? Não. D. Se o pedido de registro de candidato for formulado por coligação, deve ele ser subscrito pelos presidentes dos partidos, por seus delegados, representantes da coligação ou juiz eleitoral da circunscrição? Olha, o registro de um candidato formulado por coligação precisa ser subscrito, assinado pelo juiz eleitoral da circunscrição? Claro que não. O juiz eleitoral vai deferir ou indeferir, vamos imaginar aí, tratando-se de eleição municipal. Ele não precisa subscrever esse pedido de registro. Então, letra D, falsa. e a declaração de bens do candidato da qual precisa constar a origem e as mutações patrimoniais objetivam constituir-se prova em eventual e futuro processo de enriquecimento ilícito no exercício do mandato, confrontando-se à situação de seu patrimônio anterior à eleição e suas mutações durante o mandato. Falso. Olha, confronta-se à situação do patrimônio anterior à eleição? Não, né, gente? E, primeiro, essa declaração vai objetivar constituir-se prova em eventual e futuro processo de enriquecimento ilícito? Nesse caso, essa documentação que é apresentada, que consta lá no inciso quarto, declaração de bens assinada pelo candidato, ela não terá esse objetivo de prova em eventual e futuro processo de enriquecimento ilícito. Então, a letra E, ela está falsa. o gabarito aqui será a letra B. As convenções partidárias deverão ser realizadas dos dias 20 de julho a 5 de agosto. Ok? Vamos à questão número 7. Questão número 7. Acerca da lei das inelegibilidades, analisa as assertivas abaixo quanto aos prazos para desincompatibilização para presidente e vice, assinalando a alternativa incorreta. Letra A. Para ministros de Estado, advogado-geral da União, consultor-geral da República, comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, até seis meses depois de afastados definitivamente dos seus cargos e funções. Qual é o prazo, então, para que, assumindo determinados cargos, precisam se desincompatibilizar para presidente e vice? Basta você observar a previsão da lei complementar 64 de 90, artigo 1º, inciso 2º, a linha A e os dispositivos. A linha A diz até seis meses depois de afastados definitivamente dos seus cargos e funções. Então, a letra A, verdadeira. B, para os ocupantes de cargos ou função de direção, administração ou representação em entidades representativas de classe, mantidas total ou parcialmente por contribuições impostas pelo poder público ou com recursos arrecadados e repassados pela previdência social, que se afastem quatro meses antes do pleito. Então, olha só, eu estou falando aqui de ocupantes de cargo ou função de direção, administração ou representação. Está lá na linha G e é justamente o período de afastamento quatro meses anteriores ao pleito. Também verdadeira. C, servidores públicos, estatutários ou não, de órgãos ou entidades da administração direta ou indireta da união, estados, distrito federal, municípios e territórios, inclusive das fundações mantidas pelo poder público, que se afastarem até quatro meses anteriores ao pleito. Então, será que o afastamento do servidor é até quatro meses? Vamos lá para a linha L do mesmo artigo 1º, inciso 2º. A linha L dispõe que é até três meses. Então, se eu estava buscando a incorreta, nós achamos a letra C. Letra D, vamos ver o que prevê a letra D. Chefes dos gabinetes civil e militar do governador do estado ou do distrito federal, comandantes do distrito naval, região militar e zona aérea, diretores de órgãos estaduais ou sociedades de assistência aos municípios, até seis meses depois de afastados definitivamente. Então, olha só, essa disposição da letra D está no inciso 3º do artigo 1º a linhas B e seus dispositivos. Então, a letra D está verdadeira. E, para os que tenham exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgãos de poder público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes. Afastamento definitivo seis meses anteriores ao pleito. Linha E. Isso mesmo. Na linha E, você encontra esse dispositivo. Então, artigo 1º, vamos anotar aqui. Artigo 1º, inciso 2º, a linha E. Trata o que dispõe a letra E e o prazo também é até seis meses conforme consta. Então, qual que é o gabarito da questão 7? Gabarito letra C. Questão número 8. Relativo à Lei 9.096, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira ou as dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais. sabendo disso, assinale o item correto quanto à exigência de observação das normas em que elas se baseiam. Vamos à letra A. Então, veja mais uma questão da Lei dos Partidos. Obrigatoriedade de constituição de comitês e designação de dirigentes partidários específicos para movimentar recursos financeiros nas campanhas eleitorais. Falsa. Por que a letra A está falsa? Porque não é mais permitida a criação de comitês financeiros. Então, não há mais, a partir da Lei 13.165 de 2015, a previsão de comitês financeiros. Então, não se esqueça disso. O que nós temos lá no inciso 1º do artigo 34 é a obrigatoriedade de designação de dirigentes partidários específicos para movimentar recursos. Criação de comitês financeiros, não. B. caracterização da responsabilidade dos dirigentes do partido e comitês, inclusive do tesoureiro, que responderão civil e criminalmente por quaisquer irregularidades. Olha só. Então, nós temos o dispositivo 1, nós temos o dispositivo 2, o 2 que foi revogado, o 3, o 4 e o 5. Essa letra B, ela está falsa. Por que ela está falsa? Vejamos o seguinte, caracterização da responsabilidade dos dirigentes do partido e comitês. Não temos mais a previsão de comitês financeiros. Então, esqueça essa palavrinha. C. Escrituração contábil e o relatório financeiro com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados. Falso, porque o que menciona o inciso 3 trata-se de um relatório financeiro. Não se menciona em nenhum momento escrituração contábil. Letra D. Obrigatoriedade de ser conservada pelo partido por prazo não inferior a quatro anos, a documentação comprobatória de suas prestações de contas. Falso. Segundo o inciso 4 não é inferior a quatro anos, prazo não inferior a quatro anos e sim prazo não inferior a cinco anos. E. Obrigatoriedade de prestação de contas pelo partido e por seus candidatos no encerramento da campanha eleitoral com recolhimento imediato à tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados. Verdadeiro. Vai ao encontro do artigo de número 34 inciso quinto. Então, gabarito da questão número 8, letra E. Questão número 9. Segundo a lei das eleições, acerca dos registros dos candidatos, vamos analisar as alternativas e assinalar a correta. A. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais no total de até 140%. Vamos facilitar a nossa vida? Você vai gravar ou é 150 ou 200%. Então, se tiver alguma alternativa com percentuais diferenciados, você vai já eliminar. Então, vou eliminar a letra A, vou eliminar a letra B. A letra C, não posso eliminar por enquanto. A letra D, não posso eliminar, mas a letra E, eu posso, porque não existe 160%. Então, vamos à letra C. Nos municípios de até 100 mil eleitores, nos quais cada coligação poderá registrar candidatos, no total de até 200% do número de lugares a preencher. Verdadeiro. Municípios de até 100 mil eleitores, coligação registra até 200%. Por enquanto, a questão 9 é a letra C. Vamos à letra E. Cada partido ou coligação, a letra E não, a D, né? Nas unidades da federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não exceder a 12, portanto, ser inferior a 12, nas quais cada partido ou coligação poderá registrar candidatos a deputado federal e a deputado estadual ou distrital no total de até 150%. Falso. O artigo 10 da Lei das Eleições prevê até 200%. Então, qual é o gabarito da questão 9? O gabarito da questão 9 é a letra C, sem dúvida alguma. Certinho? Vamos agora para a questão número 10. A Lei 13.165 de 2015 provocou inúmeras alterações no Código Eleitoral. Sobre essas mudanças, assinale a alternativa que é compatível com elas. Letra A. O eleitor que, sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, não poderá obter passaporte, salvo se ele, no exterior, requerer novo passaporte para identificação e retorno ao Brasil. A regra é que não obtém passaporte. Agora, se ele está no exterior e quer retornar ao Brasil, ele pode, mesmo sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou se justificou? Pode. Por isso que a letra A está verdadeira. da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes nos tribunais eleitorais ou como juiz eleitoral o cônjuge ou parente com sanguíneo ou afim até o quarto grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. Vamos, então, observar a previsão do Código Eleitoral a respeito disso. Então, olha só, vejamos o que diz a disposição, vou falar o artigo para vocês anotarem, lá no artigo de número 14, olha, artigo 14, parágrafo 3º do Código Eleitoral, diz o seguinte, da homologação da respectiva convenção até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes nos tribunais eleitorais ou como juiz eleitoral, o cônjuge ou parente com sanguíneo ou afim até o segundo grau. Então, não é até o quarto grau. Anote aí, até o segundo grau. C, o prazo de entrada em cartório ou na secretaria do tribunal, conforme o caso de requerimento de registro de candidato a cargo eletivo, terminará improrrogavelmente às 19 horas do dia 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Falso, é do dia 15 de agosto. E veja, vamos lá para a lei das eleições. A lei das eleições estabelece para nós, eu quero até que vocês anotem onde está localizado isso, é o artigo 11 da lei das eleições, dizendo assim, os partidos políticos e coligações solicitarão à justiça eleitoral o registro dos seus candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Então, não é 5, é 15. Letra D, estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenham obtido os votos em número igual ou superior a 10% do quociente partidário, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Falso, não é 10% do quociente partidário, e sim 10% do quociente eleitoral. E, os tribunais regionais eleitorais deverão a cada eleição expedir instruções aos juízes eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em seu retorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso. Olha só, os tribunais regionais eleitorais deverão a cada eleição expedir instruções aos juízes para orientá-los na escolha dos locais de votação de maneira a garantir acessibilidade? Veja, os TREs que devem expedir essas instruções, na verdade, essas instruções são estabelecidas pelo TSE. Desta forma, a letra I está falsa. O gabarito aqui será a letra A. Tudo bem? Vamos para a questão número 11. Questão número 11. Veja só, eu quero saber aqui qual é o número mínimo de assinaturas que precisam ser obedecidos para o processo de criação de partido. Onde nós encontramos isso? na Lei dos Partidos Políticos, o artigo 7º, parágrafo 1º, que diz o seguinte, só é admitido o registro do estatuto do partido que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove no período de dois anos o apoiamento de eleitores não filiados a partido político correspondente a pelo menos 0,5% ou 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara. se é 0,5%, nós já vamos eliminar a letra B que fala que é 5%, vamos eliminar aqui ficou desconfigurado, mas aqui a letra D está aqui, vamos eliminar a letra D que fala 0,05% e vamos eliminar a letra E que fala 1%. Sobrou para nós a letrinha A e a letrinha C. Vamos ler a letra A. 5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara não computados os votos em branco e nulos distribuídos por um terço ou mais dos estados com um mínimo de um décimo por cento do eleitorado que haja votado em cada um deles. Basicamente compatível com o parágrafo 1º artigo 7º da lei dos partidos políticos. Desta maneira a letra A está correta. Vamos identificar o erro da letra C. 5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara computados os votos em branco e os nulos. Então, na contabilização, na contagem das assinaturas, quando eu vou observar os 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, eu tenho que excluir os votos brancos e nulos. E aqui fala que eu vou computar esses votos brancos e nulos. Sendo assim, a letra C está falsa, letra D falsa e letra I também falsa. Gabarito para a questão número 11, letra A. Beleza? Questão 12. Considerando a resolução 21.538 de 2003, na hipótese de ilícito penal, considere as assertivas e marque a correta. Na resolução 21.538 de 2003, onde está a previsão do ilícito penal? Bom, se você pega a resolução 21.538, dois artigos se responsabilizarão por ela. Artigos 48 e 49. Letra A. Fica regulamentado que apenas partido político ou ministério público poderão se dirigir formalmente ao juiz eleitoral, corregedor regional ou geral, no âmbito de suas respectivas competências, relatando fatos e indicando provas para pedir abertura de investigação com o fim de apurar irregularidade no alistamento eleitoral. A letra A está falsa por conta desse apenas. Não é só partido político ou ministério público. Faltou aqui qualquer eleitor. B. Manifestando-se o ministério público pela existência de indício de ilícito penal eleitoral a ser apurado, o processo eleitoral, o processo deverá ser remetido pela autoridade judiciária competente à polícia federal para instauração de inquérito policial. Veja só o que diz o parágrafo 1º do artigo 48. Manifestando-se o ministério público pela existência de indício de ilícito penal eleitoral a ser apurado, o processo deverá ser remetido pela autoridade judiciária competente à polícia federal para instauração de inquérito policial totalmente compatível com o artigo 48, parágrafo 1º. Verdadeira letra B. C. Inexistindo unidade regional do departamento de polícia federal na localidade onde tiver jurisdição, o juiz eleitoral a quem couber decisão a respeito, a remessa das peças informativas será feita por intermédio da polícia federal do município mais próximo. Olha só o que diz o parágrafo 2º do artigo 48. Inexistindo unidade regional do departamento da polícia federal na localidade onde tiver jurisdição, o juiz eleitoral, a quem couber a decisão a respeito, a remessa das peças informativas poderá ser feita por intermédio das corregedorias regionais eleitorais e não por intermédio da polícia federal do município mais próximo. Letra C. falsa. D. Decidida a duplicidade ou pluralidade e tomadas as providências de praxe, se duas ou mais inscrições em cada grupo forem atribuídas a um mesmo eleitor, excetuados os casos de evidente falha dos serviços eleitorais, os autos deverão ser remetidos ao corregedor regional ou geral. Falso. Na verdade, os autos serão remetidos ao Ministério Público conforme o caput do artigo 48. E. Arquivado o inquérito ou julgada a ação penal, o juiz eleitoral comunicará, sendo o caso, a decisão tomada à autoridade judiciária que determinou sua instauração, com a finalidade de tornar possível a adoção de medidas cabíveis na esfera executiva. Nada a ver esfera executiva, esfera administrativa. Onde está isso? Artigo 48, parágrafo 4º. Ok? Questão 12, gabarito, será a letra B. Vamos à questão 13. Com respeito ao que diz a Lei Complementar 64 de 90, atente-se para os itens abaixo sobre os inelegíveis para prefeito e vice. Primeiro, as autoridades policiais, civis ou militares, com exercício no município nos quatro meses anteriores ao pleito. Bom, se eu tenho, então, uma autoridade policial, civil ou militar, que deseja se candidatar para prefeito e vice, qual é o prazo para desincompatibilização? O que prevê? O artigo 1º, inciso 4º, a linha C da Lei Complementar 64 de 90, permite especialmente esse prazo de quatro meses anteriores ao pleito. Então, a assertiva 1ª, verdadeira. 2. nos que lhe for aplicável por identidade de situações, os inelegíveis para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de seis meses para desincompatibilização. O que diz a linha A do inciso 4º, é que o prazo não é seis meses, e sim, quatro meses. 3. Os membros do Ministério Público e Defensoria Pública em exercício na comarca nos três meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos vencimentos integrais. Falso, porque a linha B prevê o prazo de quatro meses. Então, a única assertiva verdadeira é a primeira. Então, por isso que o gabarito da questão 13 é a letra A. 14. Segundo a lei dos partidos, indique a alternativa incorreta quanto ao Fundo Especial de Assistência Financeira aos partidos políticos, fundo partidário e sua constituição. A. O fundo partidário é constituído por multas e penalidades pecuniárias? Sim, verdadeiro. B. Por recursos financeiros que lhe forem destinados por lei em caráter permanente ou eventual? Também. C. Por doações de pessoa física ou jurídica efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do fundo? Cuidado! Essa letra C está verdadeira porque é de acordo com a lei dos partidos políticos. Ah, professor, o STF definiu que o fundo partidário também não poderá ser composto por doações de pessoas jurídicas. Concordo com você. Mas, então, se houver... Essa questão foi proposital. Se houver duas alternativas e a outra estiver mais correta que essa, você marcará a outra. Nesse caso aqui, eu estava buscando a incorreta. Por enquanto, a letra C está... Vamos fazer o seguinte, então. Então, está bom. Você vai reclamar, você vai falar, não, professor, eu não concordo. Vamos marcar, então, essa letra C como falsa. Mesmo você sabendo que está lá no código, lá na lei dos partidos. D. Por dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior cada ano aos números de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior à da proposta orçamentária multiplicados por 35 centavos de real em valores de agosto de 1995. Verdadeiro. E. Por doações realizadas por órgão ou entidade estrangeira. Opa! Não tem essa previsão lá na lei dos partidos políticos na Constituição do fundo partidário. E a Constituição do fundo está prevista no artigo 38 e não tem isso. Então, se aqui é falso, qual você marcaria? Ah, professor, eu marcaria a letra E, então, e entraria com o recurso na letra C. Tudo bem. Então, muito cuidado. Isso é para você como responder uma questão em que tem duas que podem ser verdadeiras. Então, a letra E é o gabarito para a nossa questão. 15. Com base na lei das eleições, no tocante à ocorrência de homonímia, assinale a alternativa correta quanto às disposições que a justiça eleitoral deve se atentar para realizar os procedimentos cabíveis. Então, na lei das eleições, lei 9.504 de 97, vamos verificar sobre as homonímias. Sobre as homonímias, está lá no artigo 12, parágrafo 1º. Primeiro, após todos os trâmites legais expressos na lei das eleições e ainda assim não havendo acordo determinado pela justiça eleitoral, ela registrará cada candidato com o nome e sobrenome constantes do pedido de registro observada a ordem de preferência ali definida. é a previsão do inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 12. Então, olha, artigo 12, parágrafo 1º, inciso 5º, verdadeira. 2. Ao candidato que pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse nome. veja só, o inciso 3º diz o seguinte, ao candidato que pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome observado o disposto na parte final do inciso anterior. Então, a 2 está correta. 3. Tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras expressas na lei das eleições, a justiça eleitoral deverá notificá-los para que em dois dias cheguem em acordo? Então, olha só, o inciso 4º. Tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras dos dois incisos anteriores, a justiça eleitoral deverá notificá-los para que em dois dias cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem usados. Muito bem, prazo, dois dias, também verdadeiro. 4. Havendo dúvida, poderá a justiça eleitoral exigir do candidato prova de que é conhecido por dada opção de nome indicada no pedido de registro verdadeiro. Então, poderá solicitar o quê? Prova de que é conhecido por dada opção de nome indicada no pedido de registro. 5. Ao candidato que, na data máxima prevista para o registro, que é até às 19h do dia 15 de agosto, esteja exercendo o mandato eletivo ou tenha exercido nos últimos quatro anos, ou que, nesse mesmo prazo, se tenha candidatado com um dos nomes que indicou, será deferido o seu uso no registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse nome. Verdadeiro também é a previsão do inciso 2º do parágrafo 1º, do artigo 12. Então, todas as alternativas estão corretas, por isso que o gabarito é a letra B. Sendo assim, a gente finaliza a resolução das questões do primeiro simulado. Se você não adquiriu ainda, vá no meu site www.eleitoralcombruno.com.br, aba cursos e adquira o seu curso já já. Tudo bem? Fiquem com Deus, qualquer dúvida já sabe, só mandar. Tchau, tchau!